I would mind you for a while I want you to sit on the chair I'm staying on the ground Pick it up, pick it up, pick it up Agora? Let me go E aí Quem errou? Eita, hein? Bruna errada, gente. Ah, vocês estão? Agora! 7, 2, 3. Passa tudo, passa tudo logo Saí da noite na balada pra dançar Que, 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 ela, que, que Oh, yeah, call it Hey Tudo bom, Brasil? Tá, tá, tá Tudo bom, Brasil? Qu strains-low Vai, vai, vai Sim Qu strains-low Vai, 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 vai F Jeżeli think of How but Deadpool O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?